Apesar da imensa repercussão negativa, Jair Bolsonaro confirmou que o Brasil será sede da Copa América. Com isso, o presidente pode piorar a crise sanitária no país. A reportagem é de Kaique Santos. Com mais de 460 mil mortos pela covid-19, o Brasil aceitou sediar a Copa América. A Colômbia desistiu de realizar o torneio por causa dos protestos no país. Já a Argentina, devido ao agravamento da pandemia, o número de mortos por lá é quase seis vezes menor que o do Brasil. É apenas mais uma demonstração da necropolítica desse governo genocida, que está pouco preocupado com vidas e está mais preocupado em fazer provocações e, de alguma maneira, sapatear em cima do caixão de quase 500 mil mortos. O Brasil está importando um torneio que não lhe diz respeito, que ele sediou faz dois anos. Então, não há o que justifique do ponto de vista esportivo e não há o que justifique do ponto de vista, o que é mais importante, da saúde pública. Segundo Jair Bolsonaro, os governadores do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Rio de Janeiro aceitaram receber os jogos da competição. O governador João Dória declarou que São Paulo poderia receber as partidas, mas acabou desistindo. Vai significar alguma circulação de vírus que não estão circulando necessariamente no país que poderão entrar por essas pessoas. Ah, mas estão vacinados. Uma parte deles não estarão imunizados, porque não dá tempo de fazer a vacinação e imunizá-los. Mas esse eu acho que é o menor risco. O risco maior mesmo é o risco de aglomerações que a gente vai necessariamente ter aqui no país. Se nós oferecermos a oportunidade de existirem aglomerações, nós iremos multiplicar essas oportunidades de ter mais casos e, portanto, mais mortes no Brasil. Ações no Supremo Tribunal Federal pedem a suspensão do torneio da Comebol no Brasil. A medida é defendida pelo jornalista Juca Kifuri. Imagino que seja a única forma de parar com isso seria uma intervenção do Supremo. Não vejo muito outra alternativa. Uma outra, que é uma utopia, seria jogadores importantes se recusarem a vir. Lionel Messi, Luiz Soares. Mas também isso não está no horizonte, porque não é habitual entre os jogadores de futebol. A Copa América está prevista para começar no próximo dia 13, com 10 seleções participantes. Especialistas reforçam que há um risco enorme para o Brasil e alertam para que torcedores e atletas sigam medidas de proteção. Se esse torneio for à frente, os jogadores também terão que ter um comportamento minimamente correto do ponto de vista civilizatório. De qualquer forma, nós teremos 10 equipes aqui com suas delegações que vão circular nos nossos hotéis, que vão circular nas nossas cidades e que poderão, sim, dependendo do seu comportamento, disseminar variantes que, neste momento, não estejam circulando no Brasil. O que poderá ocasionar um aumento da gravidade da pandemia no Brasil. Espero que esses jogadores sejam responsáveis. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.